As ferramentas Snap auxiliam na criação de objetos na sua movimentação, por exemplo, pegamos essa box, CTRL menos para dar menos zoom, vamos endereitar a cena manualmente ou vamos dar um Z para ter uma visualização mais precisa. Vamos ligar o Snap, esse Snap é o Snap Toggle, perceba que nós selecionamos as arestas do objeto, marcamos agora o Snap Angle, Angle Snap Toggle, dessa maneira você girará o objeto de forma precisa, neste caso ele gira de 5 em 5 graus. 75, 15, 10, 10 Perceba que você pode ainda alterar o ângulo do Snap Toggle, pressionando o botão direito na ferramenta, para aumentar o ângulo para 10. Perceba que ele rotacionará de 10 em 10. Essa outra ferramenta move de forma mais precisa o objeto. No keyboard entry, vamos dar as seguintes dimensões para ela, 10 metros de comprimento, não 5 metros de comprimento, 2 metros de largura, por 1 metro de altura. Criamos nossa box, vamos no menu edit, no menu bar, edit, vamos em tools, vamos em edit, vamos em tools, e vamos na ferramenta. Primeiro vamos selecionar o objeto, selecionarmos o objeto, vamos em tools, array, colocaremos no eixo x 25, no eixo z colocaremos 18 para uma quantia de cópias de 10 instanciados. Criaremos cópias, não instâncias, cópias de 10, no eixo x 25, no eixo z 18. Ficaram muito distantes, percebe? Na instância, os parâmetros do Unity estão em metros. Vamos começar novamente. Vamos em customize, unit setup, vamos mudar de metros para centímetros. Vamos começar novamente, pressione z para resetar o cenário, seus parâmetros. Vamos criar uma box, keyboard entry, vamos dar uma dimensão de comprimento de 6, largura de 3 e altura de 3. Ainda podemos ajustar manualmente, como nós queremos, uma box diferente. Vamos criar outra box. Criaremos uma box de comprimento de 12 por 3 de largura e 3 de altura. Perceba que essa box está mais comprida, mas ainda não é o que nós queremos. Então vamos criar uma box novamente, mas com uma altura de 1. Então vamos no keyboard entry, com uma altura de 1. Create. Ok. Vamos selecionar a ferramenta seta do Command Panel. Vamos selecionar o objeto, vamos em Tool, Tools, Ferramentas, Array. Vamos colocar aqui 20, o eixo Z vamos colocar 18, para uma instância de cópias de 10. Uma instância não. Uma questão de type of object, de cópias de 10. Perceba que foi criado, mas ainda não está, vamos dar um CTRL Z. Vamos diminuir a distância. Tools, Array. Ainda não está legal. Então teremos que diminuir, ajustar o eixo Z para 7, para 6. Perceba que agora ficou mais bonitinho, semelhante a degraus. Ainda podemos melhorar, podemos deixar 3 centímetros de distância de diferença um do outro. Perceba que começa a ficar mais elegante. Usando a ferramenta Array.